Olá pessoal, de volta, de volta, na sua Onda Oeste, multiplataforma ao vivo pra todo o Brasil e o mundo. Vamos juntinhos até meio-dia aqui com você, na programação especial na sua terça-feira. Onda Oeste Muito bem, por aqui estamos de volta e chegou a hora da gente falar a respeito daquela campanha, né? Centembro Amarelo, é sempre importante falar a respeito desse assunto, né Mari? É isso mesmo, viu Gabes? E nós estamos aqui na Onda Oeste durante esse mês de setembro todo, recebendo aqui o auxílio de um profissional, né? Pra falar com mais propriedade sobre um assunto tão sério. Então a gente tem destrinchado esse assunto em alguns outros mini-assuntos que a gente tem discutido durante a semana. A semana passada nós começamos falando sobre depressão e essa semana, ontem, nós falamos sobre ansiedade infantil e começamos o assunto sobre hiperatividade infantil também. E hoje nós vamos dar continuidade a ele. No nosso estúdio aqui, a gente está recebendo o Carlos Eduardo Lopes. Muito bom dia. Bom dia, Marisol. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos que estão nos vendo e ouvindo. Bom dia pra todos vocês aí, ouvintes da Onda Oeste e espectadores através da MapTV, da LinkTV Brasil também, através do nosso OndaOesteFM.com.br. É isso aí, é sempre bom a gente falar a respeito desse assunto. É bom a gente também abrir espaço pra você poder enviar sua mensagem através do nosso WhatsApp. Se você tem alguma dúvida ou está passando por alguma dificuldade em relação a isso, pode enviar aqui as suas dúvidas que o Carlos Eduardo Lopes vai sanar aí, né, todas as perguntas, todas as dúvidas aí de vocês através do nosso WhatsApp, né, Marisol? É isso mesmo. Eu acho que a gente, como nós começamos ontem, acho que a gente podia começar um pouquinho de novo só fazendo um resumão pro pessoal que tá ligado hoje, às vezes não escutou ontem, conseguir se localizar, né? Então, vamos lá. Vamos começar assim. A gente tá falando sobre hiperatividade infantil. O que que é a hiperatividade infantil e como que a gente pode identificar na criança? Então, a hiperatividade, ela é, vamos assim dizer, um transtorno que não tem marcador no nosso corpo, ou seja, não tem como a gente identificar ela por nenhum exame, né? Diferente da Covid, por exemplo, que você faz o exame de sangue e você fica sabendo tem ou não Covid, né? Então, a hiperatividade não tem um exame de imagem, um exame clínico que vá identificar a hiperatividade. Então, ela é identificada comparando, vamos assim dizer, um padrão mais normal de criança com uma criança que foge mais do padrão, né? Então, como a gente até comentou isso ontem, né? Como os pais, às vezes, têm pouco tempo com os filhos por conta das necessidades de trabalho e tantas outras atividades, não é? Então, e também como os pais não convivem com muitas outras crianças, às vezes fica difícil para os pais comparar se o filho dele tá tendo um comportamento dentro do esperado ou fora do esperado, né? Para saber diferenciar uma criança, vamos assim dizer, se portando como criança, né? Porque criança é cheia de energia e corre, brinca e pula, né? E quando isso tá passando além do comportamento de criança, né? Quando eu era criança, os adultos falavam que a criança tinha o bicho carpinteiro no corpo, né? Então, qual diferenciar isso, né? Então, agora, os professores que estão ali no meio das crianças, não é? Que têm esse contato diário com as crianças por um tempo prolongado, eles têm mais condições, às vezes, de perceber as crianças que estão fugindo daquele comportamento mais normal das crianças, né? Por isso que, na maioria das vezes, é o professor que chama os pais para uma reunião dizendo, olha, seu filho tá tendo um comportamento assim, assim, tá fugindo do padrão para os pais procurarem ajuda de um profissional, né? Então, a criança, ela passa a... Às vezes, pode ter perda de apetite, insônia, né? Dificuldade para dormir, uma agitação que nunca termina, não é? E ela vai cansando e cansa todo mundo, cansa até as outras crianças, né? Até as outras crianças começam a reclamar dela, não é? E é uma agitação, às vezes, que não dá para você perceber a causa, né? É como se fosse uma fuga de alguma coisa, né? Como a pessoa sai correndo de medo de alguma coisa e vai correndo sem parar e você não sabe qual que é a causa, né? Porque uma criança que é agitada, corre, brinca, pula, joga bola, pendura nas coisas, né? Ela tá... Você pode identificar o que isso tem a ver com a brincadeira, se ela tá sentindo prazer naquilo, né? O que que ela tá ganhando com aquilo? E uma criança com hiperatividade, ela fica agitada sem, aparentemente, um ganho pra ela, né? Sim. Carlos, eu fiz uma breve pesquisa aqui e a gente sabe que criança, ela é muito influenciada, porque ela tá na fase de observar tudo, ver o exemplo em casa, ver o exemplo dos pais, ver onde ela costuma ir, na escola, no clube, os amiguinhos e tal, e elas são muito influenciadas. A hiperatividade, ela tem uma influência dos pais, da família ou até do meio que a criança, ou isso é uma coisa genética ou é uma coisa que ela desenvolve sozinha? Olha, ela é uma coisa genética, mas ela depende muito do meio também, não é? Como, por exemplo, a gente pegar um caso que as pessoas conhecem mais, por exemplo, a esquizofrenia. Sim. Na esquizofrenia, a pessoa, ela pode ter uma potencialidade pra desenvolver e ela pode desenvolver ou não, dependendo do meio, porque às vezes, por exemplo, o álcool ou as drogas, a cocaína, pode ser o gatilho pra que aquilo se torne patente, né? A esquizofrenia que tá latente dentro da pessoa se torna patente graças aí a um gatilho, né? Então, pra criança, o meio é de extrema importância, né? Porque na primeira fase da vida da criança, né? Se a gente pegar aí a criança até antes do início da adolescência, ela tenta imitar os adultos, né? E os pais sabem disso. A menina imita a mãe, calça o sapato da mãe, quer passar o batão da mãe, o menino quer calçar o sapato do pai, quer fazer o que o pai faz, né? Então, a criança, ela vai construindo a sua identidade, imitando... Segue o exemplo, né? É, dos adultos. Quando chega na adolescência, ele precisa se desgarrar dos adultos e dos pais pra consolidar a sua identidade. Então, é a parte dessa rebeldia de dizer eu sou diferente dos outros, né? E ele precisa disso, né? Essa autoafirmação, eu sou diferente dos outros. Então, é quando ele para de imitar os adultos e começa, às vezes, até a fazer coisas contrárias para poder ter essa autoafirmação, né? Então, o ambiente é de extrema importância. E eu queria pontuar aqui, que é um caso que aparece muito no consultório, né? Porque hoje isso faz parte da nossa realidade, são os relacionamentos dos pais, né? Porque hoje, assim, é muito comum a separação, né? E a separação, ela gera uma tensão e um estresse muito grande por si só, né? Por mais amigável que seja a separação, ela já gera um estresse muito grande, né? E pra criança, a separação dos pais é um momento de muita dor, né? Então, é muito importante que os pais pensem nos filhos, né? E criem o ambiente o menos prejudicial possível pra eles, né? Infelizmente, não adianta a gente ficar aqui sonhando, a gente sabe que muitas separações são muito conflituosas, muito violentas, né? E isso traz um dano terrível pra criança, né? Às vezes, o pai ou a mãe fica jogando o filho, a mãe fala mal do pai, o pai fala mal da mãe, né? Então, todo esse ambiente é terrível e a criança, ela não tem um processo de assimilação, de elaboração de tudo o que está acontecendo como uma pessoa adulta. Às vezes, nem o adulto tem, né? Quanto mais uma criança. Então, isso tem causado muitos problemas nas crianças, né? E uma outra coisa importante também que os pais... É claro que nenhum pai é obrigado a saber, mas procura ajuda, né? Pra saber como orientar os filhos é com relação às uniões, né? Porque hoje, acontece com frequência, é uma pessoa que já tem filhos, casa com outra pessoa que já tem filhos e, às vezes, os dois têm um filho em comum, né? Então, nós temos aí filhos do pai, filhos da mãe e filhos do casal, né? Então, essas crianças que têm meio-irmãos, que a gente definiu assim meio-irmão, né? É preciso também que elas sejam acolhidas, que a situação seja explicada, né? Que elas sejam contidas nas suas dores, pra que isso não possa desenvolver esses outros transtornos. Tem algum comportamento, por exemplo, dos pais, que, às vezes, a gente não percebe... Por exemplo, criança gosta de ficar brincando no banho, né? E sempre tem aquele momento e que a criança demorou muito pra entrar no banho, por exemplo, antes de ir pra escola, e a mãe fala, vamos logo, se apressa aí e tal. Esse tipo de comportamento pode influenciar alguma coisa? Ou esse, ou... E alguns pequenos outros que eu tenho certeza que os pais não fazem por maldade, mas acaba fazendo. A criança tem que ter o tempo dela pra fazer as coisas? Ou essa pressa, essa coisa não atrapalha? Não, a criança, ela tem que ter o tempo, né? Agora, essa coisa, dependendo da idade da criança, porque os pais precisam prestar atenção no nível de compreensão das crianças, né? Então, não tem problema nenhum você apressar. É claro que a criança, ela busca... A criança é extremamente egoísta, né? E ela busca a vida boa pra ela. Então, sair de um banho gostoso pra ir pra escola, ela prefere ficar no banho, né? Ficar no banho eternamente. Até eu, até eu. Então, é importante, não tem problema nenhum. Vamos sair, já deu a hora, né? Agora tem que ir pra escola. Enquanto a isso, não tem problema. O que prejudica muito as crianças é a injustiça, né? Então, como é que acontece a justiça dentro de casa, que é muito comum? Às vezes, o pai ou a mãe, por exemplo, trabalhou o dia todo fora e deu tudo errado no trabalho, né? Deu tudo errado, o serviço não andou, aquilo que deu errado, a venda não aconteceu, quebrou uma peça, o carro quebrou. Então, assim, e aí vai acumulando aquelas tensões, aquela irritabilidade, né? Aí o pai ou a mãe chega em casa, assim, até as tampas, né? Com todo aquele grau de irritabilidade. E a criança pegou e fez uma pequena arte, né? E aí o pai ou a mãe, na hora de chamar a atenção por essa arte, ele acaba descontando nela toda aquela irritação que ele acumulou durante o dia. E a criança sente quando o castigo ou a chamada de atenção é desproporcional ao delito que ela cometeu, né? Então, isso é uma injustiça, né? Ela sente quando o adulto está descarregando nela mais do que que ela não tem nada a ver com as coisas, né? Uma outra coisa que é muito ruim é quando pode e quando não pode, né? Então, às vezes, por exemplo, a mesma situação. O pai ou a mãe chega irritado, cansado, foi um dia muito difícil, aí a criança fala, ó, posso ir na casa do meu coleguinho agora brincar com ele? Aí você está cansado. Não! Aí você fala, não, não vai não, não pode, fica aí, né? Vai estudar, vai fazer as suas coisas. Aí no outro dia, que deu tudo certo, né? O serviço foi excelente, você sobra notícia boa, aí você chega em casa, né? É contente e tal. A criança fala, ah, posso ir brincar na casa do meu coleguinho? Não, pode ir, quiser dormir lá, dorme, né? Então, é difícil para a criança assimilar tudo isso, né? Então, a gente, como adulto, eu não estou dizendo aqui que é fácil, né? É difícil, mas a gente precisa ir se conhecendo para não colocar nas crianças o nosso peso, né? É isso aí, Carlos. Só para a gente fechar essa parte aqui de hiperatividade, eu quero te perguntar, existe medicamento ou só com atividade física dá para solucionar o problema ali? Não, existe medicamento, né? Porque tem o componente biológico, né? Porque às vezes tem que ainda isso não é muito claro, né? A ciência ainda está em desenvolvimento, mas é importante procurar um psiquiatra, um médico, né? para que possa, com a medicação, junto com a terapia, né? Porque possa fazer o tratamento, né? Então, é claro que tem que ser os dois juntos, né? Muito importante isso, porque a hiperatividade ou déficit de extensão é uma situação complexa que a gente ainda não tem todo o conhecimento. Então, sempre é um tratamento multidisciplinar, não é? Às vezes a pessoa precisa de um fonodiólogo, a criança, porque às vezes isso vai causar nela algum problema de fala, não é? Então, tem que procurar um médico, né? Para que possa aí formar uma equipe multidisciplinar para cuidar da criança. É isso aí, eu ia fechar agora para a gente ir para o intervalo comercial, mas acabou chegando uma mensagem aqui da Regis, uma ouvinte da gente, ela está falando aqui, bom dia, eu nunca tinha visto, nem sabia que existia há poucos meses, mas acabei assistindo alguns vídeos recomendados no YouTube sobre TDAH e sobre os sintomas que eu vi serem descritos, eu tenho todos. Estou há pouco tempo consultando, mas como saber se o diagnóstico é certo ou não? E o autodiagnóstico é certo? Olha, o autodiagnóstico é muito difícil, né? Porque a não ser que seja uma pessoa da área, que tem um conhecimento, uma expertise para poder fazer isso, mas é importante procurar um profissional. Agora, o TDAH adulto, ela precisa lembrar, perceber se ela já tinha isso na infância, quando é que começou isso? Porque geralmente o TDAH adulto, ele começa na infância, né? E continua, não é? Então, é importante ela ver isso e buscar realmente ajuda do profissional. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente volta. Mais uma pergunta, Tem mais uma pergunta aqui, rapidinho. Gostaria de perguntar para o psicólogo, eu tenho um filho de 8 anos, ele é epilético e toma medicação e ele é muito agitado. Tem alguma coisa a ver com a epilepsia ou não? Olha, eu infelizmente não sei responder essa pergunta, não é? porque aí tem mais a ver com a medicina do que a psicologia, Muito mais biológico do que mental. Então, realmente eu não sei responder. Tá certo, então. Daqui a pouquinho depois do intervalo comercial, voltamos aqui com o Carlos Eduardo Lopes respondendo a sua pergunta e também tratando aqui de mais um tema que a gente coloca no ar para vocês aqui, tá? Joia, é depois do intervalo a gente se fala, ele é bom, ele fala bem, viu, Mari? Ele fala bem. É isso mesmo, a gente vai rapidinho no intervalo. Enquanto isso, se você quiser, pode mandar suas perguntas. Tá certo, vamos lá. Oiê, de volta, de volta, de volta, na sua Onda Oeste ao vivo aqui, ó, e hoje temos aqui o Setembro Amarelo em destaque na campanha. Estou aqui com o Carlos Eduardo Lopes nesta manhã especial aqui de terça-feira, toda segunda e terça-feira a gente tem o convidado aqui, o psicólogo Carlos Eduardo, Carlos Eduardo respondendo algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes e a gente também trazendo aqui alguns temas neste mês especial, né, Carlos? É isso mesmo, Setembro Amarelo dedicado a gente pensar aí sobre as doenças mentais e apesar, às vezes, a gente não ter essa consciência ou esse conhecimento, o quanto que é importante isso, né, às vezes a gente cuida muito do, da nossa parte estética, né, nas academias, é, 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 em outras coisas, né, mas a saúde mental, ela é muito importante, porque é importante, porque se não cuidarmos do nosso cérebro, dos nossos pensamentos, os nossos pensamentos se voltam contra a gente mesmo, né, e a gente sabe quanta coisa que a gente às vezes acaba pensando errado e a gente sofre por conta dos pensamentos errados, por conta das fantasias que nós criamos dentro da nossa, da nossa cabeça, né. A expectativa atrapalha muito? É, porque, assim, a expectativa é aquilo que a gente espera que vá acontecer, né, uma coisa de futuro. E quando a gente se conhece muito pouco e conhece também muito pouco as pessoas e o mundo que a gente vive, a nossa expectativa, ela pode ser muito longe da realidade, não é? Então, por exemplo, você se matricula numa corrida de rua, né, tem lá 5 quilômetros, 10 quilômetros, 20 quilômetros e você não corre, né, e aí você fala, não, vou me matricular nos 10 quilômetros porque eu tenho uma expectativa que eu dou conta, né, mas a realidade você consegue ali um quilômetro, né, então a sua frustração é grande, porque o tamanho da frustração é a diferença entre a expectativa e a realidade, porque quanto mais próxima a expectativa está dentro da realidade, menos eu me frustro, menos eu sofro, né, então toda essa parte de mágoa, às vezes tem muito essa mágoa entre pessoas, né, porque eu tenho uma expectativa que aquela pessoa vai me tratar de uma forma, eu tenho uma expectativa que aquela pessoa vai me ajudar de tal forma, eu tenho uma expectativa que aquela pessoa vai se comportar de uma maneira assim comigo, e aí ela se comporta completamente diferente e isso me traz uma mágoa, né, uma raiva, algum sentimento ruim com relação à pessoa, então a expectativa a gente precisa pensar muito bem nela e se ela está próxima da realidade e aprendendo com os erros, né, então eu faço uma expectativa de alguma coisa, aí é completamente longe da realidade, a minha próxima expectativa eu dou uma recalibrada nela, não é, para ela ficar o mais próximo possível da realidade. Coloca o pé no chão, né? É, coloca o pé no chão. É isso aí, vamos tratar de ansiedade, ô Carlos, por mais que a gente fale muito aí sobre ansiedade, infelizmente ainda falta informação sobre a necessidade de cuidados e tratamentos, evidenciando que falta conscientização por parte de uma parcela da população. Falar sobre este tema é importante e urgente, está entre as 10 causas mais frequentes aí de afastamento do trabalho, com um aumento de 17% nos casos registrados nos últimos 4 anos. E aí eu pergunto para você, falar sobre ansiedade sempre gera aí muitas dúvidas, divide muitas opiniões também. É preciso tratar? É, é muito importante, até o pessoal, os estudiosos aí dizem que nós estamos vivendo uma pandemia de ansiedade, né? Que o número de pessoas que vivem com mais ou menos grau de ansiedade é muito grande no mundo. E é a própria vida, o próprio cotidiano que vão nos transformando em pessoas ansiosas. Se a gente pegar, por exemplo, no início do século passado, vamos pegar aí 1900, 1920, 1930, o nível de informação e a maneira como as pessoas viviam eram muito mais tranquilas. O nível de atividade das pessoas era muito menor, né? Não tinha telefone, não tinha... tinha rádio, né? Porque o rádio aí está completando 100 anos esse ano, né? Então, no Brasil, então, assim, as informações que nos chegavam eram muito poucas, né? Só que também a gente tinha poucas opções, né? Por exemplo, a mulher, ela tinha que ser tutelada ou pelo pai ou pelo marido, né? A mulher não podia votar, então, era um sistema muito rígido e esse sistema rígido, onde as pessoas não tinham muita opção, também adoecia as pessoas, né? Então, quando Freud começa a fazer seus estudos, ele começa a estudar, por exemplo, mulheres que tinham problemas físicos, né? Às vezes, não andava, não falava, mas a origem era mental, porque elas eram tão reprimidas, né? Que eles chamavam as mulheres histéricas, Elas eram tão reprimidas que essa repressão causava nelas doenças físicas. Hoje, nós estamos vivendo ao contrário disso. Hoje, nós podemos tudo. Hoje, nós temos tanta liberdade de fazer qualquer coisa, de ser o que a gente quiser, de se vestir do jeito que a gente quiser, hoje a gente tem liberdade de tudo, né? Podemos fazer tudo, qualquer coisa e essa liberdade alargada nos causa ansiedade, né? Então, hoje a gente adoece, não por conta da repressão, mas hoje a gente adoece porque temos liberdade demais. Então, é importante que a gente passe a se conhecer melhor e vá restringindo as coisas, né? Como aquilo que nós já conversamos nos outros dias, não é? Você pega aí um jovem de 17 anos, ele tem que decidir o futuro profissional dele, não é? Tem duas mil opções, ele se conhece muito pouco, como é que ele vai definir a sua profissão, o seu curso técnico, a sua faculdade que ele vai fazer, se conhecendo pouco e tendo tantas opções, não é? É uma ansiedade enorme, não é? E é um período prolongado disso, então, é muito difícil isso. É. Eu tive amigos que começaram a cursar um curso na faculdade, por exemplo, igual você está falando aí, e daqui a pouco ele trancou aquela faculdade e já começou a fazer outra ali. tipo, eu não sabia qual que era o que ele queria seguir da vida dele, o curso ali, exatamente, entendeu? Isso tem a ver também. É, isso é muito importante porque é o seguinte, quanto menos a gente se conhece, mais a gente procura entrar em formas estabelecidas pela sociedade para a gente ser querido e aceito. Então, a gente vai entrando em formas, não é? Por exemplo, a formatura é a fase final que a pessoa entrou naquela forma, né? Então, eu entro num curso de direito, eu vou sendo formado para ser advogado. Aí, quando eu faço a formatura, significa que eu fiquei na forma do advogado, não é? Então, eu saí um advogado, saí um médico, né? Eu entrei na forma daquilo. E aí, a gente vai tentando entrar em formas, né? Como, por exemplo, as mulheres que têm uma pressão muito forte que é a forma estética, né? E as mulheres adoecem muito por isso, nos consultórios aparecem, assim, muitas e muitas, de qualquer idade, não é? Doentes, por quê? Porque não tem uma forma, não conseguiu ficar na forma estética que, vamos assim dizer, a sociedade deseja, não é? Por exemplo, quantas mulheres morreram por fazer intervenções cirúrgicas para entrar dentro de uma forma, não é? Ou quantas tiveram problemas, sequelas, para entrar dentro de uma forma, não é? Então, a gente vai procurando entrar dentro de formas. Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente se sente seguro e a gente, para ser feliz e ter vida boa, não precisa entrar em forma nenhuma. A gente vai construindo a nossa forma, aquela forma que é a minha única que me serve, não é? Então, quando eu vou tentando entrar em formas, isso vai gerando ansiedade, porque às vezes eu entro numa forma que eu penso que aquela forma vai me trazer felicidade, aquela forma de vida e não me traz, não é? Então, e às vezes os pais, né? De boa intenção, por exemplo, eu tive um amigo que ele, desde criança, tocava violão, compunha, aquelas coisas todas, chegou para o pai e falou assim, eu quero fazer música. O pai falou, o que é isso? Fazer música, né? Você vai ganhar dinheiro como? Engenharia, Medicina, Direito, essas coisas, e aí ele foi fazer engenharia na Unicamp. E aconteceu isso, depois que ele estava no, eu não lembro se era o terceiro, quarto ano de faculdade, ele trancou a matrícula e foi fazer música. Então, são essas situações que a gente tem que, os pais, todos nós, nós temos que ir pensando, a gente não pode viver no piloto automático. E ainda mais essa parte das profissões, antigamente, não há tanto tempo atrás, ela existia um nicho, ou você era médico, ou você era engenheiro, ou você era psicólogo, ou você era fisioterapeuta. Hoje em dia, a fisioterapia, por exemplo, já tem quiropraxia, já tem um monte de outras coisas que foram desmembradas, que é exatamente o que causa essa ansiedade quando a pessoa fala, nossa, e agora? Eu tenho 17 anos, eu não sou nem maior de idade ainda e tenho que escolher o que eu vou fazer para o resto da minha vida. E sem falar que, antigamente, os pais que escolhiam ali a faculdade que você ia fazer, o curso que você ia fazer, né? É, antes, por exemplo, antes os pais escolhiam com quem a filha ia casar, o que o filho ia fazer. Que absurdo. Mas era uma coisa engraçada, porque, assim, alguns estudos que a gente vê dessa época, as mulheres não tinham expectativa com relação ao casamento, e nem os homens. Então, eles não tinham expectativa. Por exemplo, essa coisa da felicidade, do amor eterno, é uma coisa muito recente, criada há pouco tempo, né? Antes, o casamento, não tinha essa expectativa de ser feliz no casamento, era uma obrigação, não é? E hoje é que nós temos essas grandes expectativas, né? Você falou da frustração, né? E a gente vê, na nossa cultura, o tanto que a gente se frustra nos relacionamentos, a gente vê pelas próprias músicas, né? Que fazem sucesso, que tocam, são músicas que falam da frustração dos relacionamentos, né? Porque a gente conhece muito pouco o outro, conhece muito pouco a gente, aí a gente tem uma expectativa daquele relacionamento ser aquele amor de cinema, né? E aí, é um pouco mais embaixo, né, Mar? Quando começa a comer um quilo de sal junto, né? E aí vem as frustrações, Ô, Carlos, eu acho que nós podemos fazer um especial depois, só pra gente falar em relação em relação às músicas, às letras das músicas de hoje em dia, né? Vamos marcar aí, fora do setembro amarelo aqui. Mas você sabe, viu, Gabriel, que a gente pode contar a história de um povo, de uma cidade, de uma comunidade, pela arquitetura, a gente pode contar pela gastronomia, e a gente pode contar a história de um povo pelas músicas que o povo gosta, não é? Então, se a gente pegar a história, por exemplo, você pega o, por exemplo, se a gente pegar o Roberto Carlos, né, que é um cantor que está em atividade, e ele está em atividade desde os anos 60. Desde que eu nasci, né? É. Você vai vendo como que a música dele vai contando a história da, a nossa história da gente, dos nossos relacionamentos, as músicas dele que começam a falar da época dos skits, né, dos esforços, das novas união, então a música ela vai passando por aquilo que nós vamos vivendo. É verdade, até o carro, né, o Cadillac, das curvas da Estrada de Santos. É, a maneira de paquerar, né, de abordar uma moça, como que tudo isso foi mudando, e a música ela vai contando a nossa história, né? É verdade, é muito interessante. Lembrando, pessoal, que nós estamos falando sobre ansiedade, mas não é aquela ansiedade que você sente quando você precisa fazer alguma coisa, é ansiedade e patologia, quando começa a atrapalhar a vida da pessoa, né, Carlos? Isso, quando começa a atrapalhar a nossa vida, quando começa a dar tacardia, insônia, e vai comprometendo o nosso funcionamento. Eu tenho uma forma de ansiedade, eu tenho uma amiga minha que eu acho que eu já comentei isso com você, eu trabalhava numa rádio e fizemos um sorteio lá e tal, e o pai dela falou, ó Gabriel, leva a Rafaela aí e tal, e eu levei, ela tinha problema com ansiedade, e chegou em Belo Horizonte num evento que a gente estava lá fazendo promoção, e ela chegou no evento, a gente entrou, adentramos o evento e de uma hora para a outra ela falou assim, eu quero ir embora, eu falei, poxa, tem aqui 20 pessoas que a gente trouxemos aqui, como é que eu vou fazer para me levar você embora para Bom Despacho, tem que eu contrate um helicóptero, não vai chegar na hora que você quer lá, exatamente, não vai sair na hora que você quer, então é um problema de ansiedade, e também, ela comia compulsivamente, às vezes, ah, eu quero comer chocolate, aí comia chocolate para caramba, comprava caixa de chocolate, como é que é esse problema de ansiedade, onde que está o problema em relação à ansiedade? Porque assim, a ansiedade é uma preocupação de um evento futuro que a gente pensa que vai dar errado, que pode dar errado, e às vezes, a gente sempre leva para o lado que vai dar errado, não é? Então, por exemplo, a gente pegar o exemplo de uma criança de 12 anos, não é? Ela tem que apresentar um trabalho na escola, não é? Aqueles negócios de seminário, tal, então, é claro que toda criança vai ficar ansiosa com isso, vai ter um nível de ansiedade, na hora ali vai ficar um pouco nervosa, dá uma gaguejada, mas acaba fazendo, apresentando, então, isso está normal, não é? Tem ansiedade porque vai apresentar, não tem o hábito, vai falar na frente dos coleguinhas, então, isso gera uma ansiedade, mas a pessoa vai com aquela ansiedade, pensando, pode dar certo, pode dar errado, mas ela vai e faz, com dificuldade, com o nervosismo mais fácil. A ansiedade, que é um transtorno, é quando a pessoa não faz, não é? Ela vai se preparando, se preparando, se preparando, com aquele nervosismo, vai, chega até ir para a escola, aí na hora dela apresentar, ela não consegue, ela paralisa, aí ela trava, não é? então, essa ansiedade, que é um transtorno, que precisa ser cuidada. A segurança, pessoa ser insegura, ou ser segura, tem alguma coisa a ver com a ansiedade? Sim, né? Talvez a pessoa segura, ela fala, não, eu estou ansioso, mas eu sei que eu consigo, e talvez a pessoa insegura, fala, será que eu vou conseguir, porque eu posso, mas e se eu não conseguir, tem alguma coisa a ver? Tem, porque assim, tudo isso, por exemplo, o medo, porque a ansiedade, ela é fundamentada, no medo de dar errado, né? E tudo isso, é uma coisa que não aconteceu, tudo isso é futuro, né? Então, a maneira, que eu administro, as minhas situações futuras, é que vai fazer, vai provocar em mim as emoções, né? Então, se eu, é, tenho essa maturidade, esse nível de confiança, uma melhor, uma maior autoestima, não é? Então, isso me dá, é, sustentação, para eu enfrentar essa dificuldade, né? Às vezes com medo, Porque quantas coisas que nós fazemos com medo? Muito. Mas a gente vai e faz, né? Por quê? Porque a gente tem um nível de sustentação, que nos permite fazer isso, não é? E às vezes, eu também penso, ah, eu vou lá, numa entrevista de emprego, pode dar certo? Pode dar errado? Tudo bem, mas e se der errado? Se der errado, eu continuo na mesma situação, que eu já estou. Deu errado. O não, o não você já tem. Eu já estou, eu estou desempregado, né? Então, se eu não for empregado, eu vou continuar como eu estou, não vai, não é um desastre, não é? Então, mas às vezes, essa coisa do pensamento, porque, às vezes, o pensamento começa a acelerar, fala, ele vai dar errado, ainda a pessoa pensa assim, e ele ainda vai me humilhar, e ele vai me destratar, eu não vou ser bem tratado, é por conta, às vezes, pessoas que têm baixa autoestima, né? Ah, por conta da minha aparência, ele não vai nem me receber, é, por conta da minha roupa, ele, entendeu? Então, tudo isso a gente vai pensando, de coisas que não aconteceram, né? Nós mesmos, Que vamos fazendo esses pensamentos dentro da nossa cabeça, e isso vai fazendo o quê? Que eu vou ficando com menos ânimo dentro de mim, com menos energia, a vida é como se ela estivesse saindo, né? Eu vou ficando desanimado, meu sistema imunológico vai enfraquecendo, então vai acontecendo tudo de ruim comigo, né? E de tudo que a gente está falando aqui, Carlos, os temas que a gente, que estamos abordando, tudo, é, não tratado, pode chegar a uma depressão. Isso, pode chegar a uma depressão, e pode chegar em doenças, é, que matam, como o câncer, não é? Então, é, toda situação, todo sofrimento prolongado, além de adoecer as nossas emoções, o nosso comportamento, o nosso humor, ele nos adoece biologicamente mesmo, né? Gastrite, artrose, câncer, enxaquecas, é, um monte de coisa, por exemplo, e, e às vezes a pessoa é saudável, e o câncer chega, é, nos, nos órgãos mais sensíveis nossos, por isso que a mulher, às vezes o câncer na mulher, chega no ovário, na mama, não é? E o homem chega na próstata, não é? Então, é, os nossos pensamentos, eles nos adoecem, e as nossas emoções, e nos adoece fisicamente mesmo. É isso. É muito interessante. Vamos, vamos ouvir aqui a Roseli, ela mandou uma pergunta pra gente aqui. Vamos lá. Alô, oi. Bom dia, Gabriel, bom dia, Mário, bom dia, o doutor que está aí. É, eu gostaria que ele falasse um pouco sobre a questão de barulho. é, pra crianças com autismo, porque eu tenho um filho com autismo, né, e o pai dele faz muito barulho, som alto, aí eu falo pra ele, que, né, que o Lucas não gosta e tal, aí ele fala que ele tem que acostumar, e eu falo pra ele que não existe isso, que crianças com autismo não gostam de barulho. aí eu queria que ele falasse um pouco aí. Olha, é muito importante isso que você está dizendo, porque a criança autista, não é, ela pode desenvolver uma sensibilidade muito maior do que a nossa, não é, da mesma forma que tem pessoas que tem ouvido absoluto, não é, que, é, tem pessoas que tem aí habilidades, ou tem alguns dons aí muito desenvolvidos, não é, é, fora da, da normalidade, não é, então uma criança autista, realmente ela precisa de um ambiente muito confortável, não é, sem barulho, é, 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 legal, não é, sem violência, sem, então, é, porque ela tem um nível de sensibilidade aumentado, não é, mesmo nós, se a gente fica muito tempo exposto a um barulho muito, não é, a gente, isso traz um desconforto, uma irritabilidade, então, e outra coisa, isso não é uma questão de costume, não é, ela não vai se adaptar ao barulho, não é, então é importante que os pais, não é, eles, é, por amor ao filho ou a filha, eles abram mão disso, né, desse barulho, para poder respeitar essa sensibilidade, é, da criança. É isso, Mário, eu vou precisar de fechar aqui o nosso bate-papo com, com o Carlos, mas amanhã a gente pode continuar falando a respeito de ansiedade, porque é um leque muito aberto para a gente poder debater aqui e começar. É semana que vem, semana que, amanhã não tem, né, Mário? Abre mão aí, ô Carlos, volte amanhã. Tá joia. Segunda-feira, então, na próxima segunda e terça-feira, a gente continua com esse bate-papo, e a gente pode abordar também, continuar abordando esse tema de ansiedade, que é muito importante. É isso mesmo, muito obrigada pela presença mais uma vez, lembrando, pessoal, que durante o Setembro Amarelo, todas as semanas, nós vamos receber aqui o Carlos Eduardo Lopes, segundas e terças-feiras, a gente define aí um assunto para falar, e vocês podem participar aqui da nossa conversa. Muito obrigada pela presença. É isso aí, eu que agradeço, bom dia. Carlos, um grande abraço, muito obrigado pela companhia aqui, tá joia? Bom, vamos deixar uma música aqui para o Carlos conferir com a gente, enquanto aqui no...